Lua vai iluminar Lua vai iluminar os pensamentos dela Fala pra ela que sem ela eu não vivo Viver sem ela é meu pior castigo Vai dizer, vai dizer Que se ela for eu vou sentir saudade Nus olhos têm busca a felicidade Reinava em nossos pensamentos no ar Lua vai dizer Que ela para o céu é meu pior castigo Que se ela for eu vou sentir saudade Que se ela for eu vou sentir saudade Ver verdade só no céu é meu pior Lua vai iluminar os pensamentos namorados Ora vai dizer Que ela sem ela eu não vivo Ele não tem felicidade Que nossa igual não há pela cidade Mande um recado, a minha amada Vamos cantar, Catinha, Lê! Lua vai, iluminar os pensamentos dela Fala pra ela, que sem ela eu não sei Viver sem ela é meu pior castigo Pode ser Pode ser Que se ela for eu vou sentir saudade Dos velhos tempos que a felicidade Reinava em nossos pensamentos Doar Vá dizer Que a minha paz depende da vontade E da vontade vinda a testa Em perdoar meus sentimentos do ar Bora, vai dizer Que ela sem mim não tem felicidade Que moça igual não apela a cidade Mande um recado, a minha amada Só a batucada e vocês, quero ver! Lua vai, iluminar os pensamentos dela Fala pra ela, que sem ela eu não vi Que sem ela é meu pior castigo Vai dizer Vai dizer Que se ela for eu vou sentir saudade Dos velhos tempos que a felicidade 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 Que enalte nossos pensamentos do ar Lua vai, iluminar os pensamentos dela Fala pra ela, que sem ela eu não vivo Viver sem ela é meu pior castigo Viver sem ela é meu pior castigo Vai dizer Que se ela for eu vou sentir saudade Dos velhos tempos que a felicidade Reinavam em nossos pensamentos do ar Lua vai... Obrigada! Aplausos